Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do décimo mês versátil de João Miguel. Gente, ele tá quase fazendo 11 meses, mas como ele teve pneumonia e tudo, não deu pra fazer. Então eu resolvi fazer o bolinho, porque, gente, eu já fiz até um nono mês, aí ficar um mês sem fazer vai ficar feio, né? Então eu vou fazer hoje o bolo só pra tirar as fotos e resolvi gravar um vlog pra vocês. E espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vlog. E é isso. Ele está dormindo e eu vou mostrar já ele pra vocês. E eu estou no muro. Um lugar melhor de gravar, gente, porque eu tô na casa da minha avó. E depois eu explico isso pra vocês no próximo vídeo. E é isso. Vamos lá ajeitar o bolinho e tudo. Estou bem nem mostrando, cobrindo o bolo, mas eu cobri assim e eu botei esses amendoim. Ficou bonitinho, né? Simples, mas ficou bonitinho. E eu mandei fazer esse, imprimir esse topo de bolo, só falta ajeitar. Estou esperando a cola esquentar pra colar os canudos, como toda vida eu faço, pra colocar no bolo. E o João Miguel tá dormindo ainda. Então eu vou colar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Ficou assim, gente, olha. O bolinho. Bem simples, mas eu amei. João Miguel há 10 meses. Tem uma surfista, gente. E eu amei essa. Eu já vou tirar as fotos. Ele tem essa roupinha aqui, olha, de surfista. A blusinha. Vira, João. Vira ele, João. Vira ele. E tira a foto. Aí ele tem essa blusinha assim, olha. Tá bem? E se eu vestia com o conjuntinho aí, deu certo. Ignorem a minha situação. Mas eu vou tirar as fotos e vou filmar um pouquinho pra vocês. Não! É pra tirar a foto! Mamãe! Deixa a mamãe tirar a foto! Ai, meu Jesus. Deixa a mamãe tirar a foto, deixa. Deixa a mamãe tirar a foto. Deixa. Não, filho. Meu Deus. Destruindo tudo. Tá bom, cheia. Seu Smith é só no... Só no... Só em outubro. Olha o que ele fez no bolo. E tá com raiva. Ei! Quer que eu dê o bolo pra ele destruir, gente? Você quer destruir o bolo? Olha aqui, ó. Parte de tias. Ei! Você quer destruir o bolo? Olha pro bolo. Não, não. Você quer que eu dê o bolo? Tá que eu dê o bolo? Tá bom. Tá. Bagunça tudo aí a água. Vai. Vai. Joga tudo. João. João de mãe. Vai. Bagunça tudo. Bagunça tudo. E tá aí. Essa pessoa foi a maior influenciadora a me fazer voltar com o canal. Diga aí, vó. Que a senhora ficava só mandando eu voltar com o canal o tempo todo. Olha, eu preciso voltar com o canal. Pra trabalhar. Pra poder se ver pior. Gente, brigando comigo o tempo todo porque eu não gravava vídeo. Mas eu não tinha nem cabeça pra gravar. Aí depois que ele foi se recuperando eu também fui enrolando, enrolando e não gravei mais. E é isso. Ele tá aqui, ó. Tomando o gagal. Já pra dormir. Mas, meu, vó era o tempo todo, o tempo todo me incentivando a voltar. Ah, pois ouviu. Ah, pois ouviu. Tive nem gravando mais pra vocês. Mas não deu mais pra gravar. Porque, como eu disse, eu estou na casa da minha vó. E em outro vídeo eu vou explicar pra vocês tudinho o que é que tá acontecendo. Por que é que eu estou aqui na casa da minha vó. E Raimundo tá trabalhando, gente. Ele ainda não chegou. Mas eu vou encerrar esse vlog porque eu quero editar e quero postar logo pra vocês. Porque o canal tá precisando muito de vídeo. Só que ficou um mini vlog. Mas espero muito que vocês gostem. Ah, eu quero agradecer o carinho de todos no vídeo que eu postei hoje no canal. Eu quero agradecer todo mundo que tá comentando desde o começo. assim, ótimos comentários. Eu estou muito feliz com a interação de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. João Miguel tá brincando com meu avô lá de fora. E é isso. Tchau, tchau.